Dizem-me uma coisa, como eram as casas tradicionalmente? Que partes teniam as casas? Havia casas de muita maneira. Havia casas de muita maneira. Havia casas que teniam uma cozinha grande e era para todo e que não teniam outra coisa para comer e umas peças de casas. Havia casas, todos nós sabemos que se bem calha, havia só uma divisão com três camas, que não estavam divididas. Estavam três camas só num aposento, num aposento ao mirandês. E estavam lá as camas, dormiam pais e filhos, todos naquele aposento. Não havia chaminés para o fumo, não havia nada. Eram aquelas casas grandes, sem chaminés e nada, que era para ter a caldeira na riba da lume, para cozer as viandas para as coxinas. E essa era onde se chamava? Onde se cozia? Onde se cozia a vianda? Na caldeira. Nas caldeiras? Mas lá... As lhares eram... A lume? A lume. Estavam as lhares penduradas e pônei-se a caldeira na riba e lume por baixo. Para aqui de ferver. E comia-se a onde? Aqui, na cozinha de onde nós estávamos a fazer... Onde nós estávamos a fazer o calde, nos potes. E os animais estavam na bolsita da casa ou estavam juntos? Havia casas que... Havia casas que estavam quase juntos os animais. E como se chamava lá? O palheiro. O palheiro. O palheiro. O palheiro. Diz, vai ao palheiro das vacas. Vai ao palheiro. Vai ao palheiro das coxinas. Vai ao palheiro da burra. O palheiro era o palheiro. O palheiro era o palheiro. Sí, a casa do palheiro era o palheiro. A casa do palheiro era o palheiro. A casa do palheiro eram os palheiros. E as pessoas, quando saíam de casa ou quando estavam em casa deixavam as portas cerradas com chave? Ou abertas? Como era isso? Nós vivíamos todos os vizinhos sabendo onde estava a nossa chave. Sim. A casa do meu pai e os vizinhos fechávamos a porta quando saímos todos. Mas todos os vizinhos sabendo onde estava a nossa chave. E de noite para dormir? Para dormir fechávamos a porta. Fechada? Fechada. Fechada. E a trancada. Fechada por dentro. Fechada era com chave. Fechada era com chave. Fechada. E por dentro. A trancada era uma tranca. Que havia por dentro. Uma tranca e a trancada. E a trancada. A trancada só abria por dentro. As foras não entravam estava trancada. A chave. E abria por fora e também abria por dentro. Que até se podia mudar a chave para dentro e para fora. Exato. A gente iba para casa e não tinha tranca. Tirava a chave de fora e metia-la para dentro e metia-la por dentro e depois abria. Outra trancada por dentro e até havia umas trancas que faziam nas paredes. Fazia-lhe um buraco e depois no outro lado. Fazia um regalho e metia-la ante uma tranca que chamava-nos. Que se metia assim de punta e depois aquella cozava e ficava ali por trás. E após por fora. E nas portas das palheiras. Ainda em casa me dizia-lhe hoje. Ao postigo, que se abria o postigo, metíamos a mano e tirávamos a aldaba para arriba. A aldaba, a tranca. Tirávamos lá, tirávamos a aldaba para trás. Uma das pessoas deixavam as portas a ver? Sim, sim. A ver, sim. Eu ainda las deixo hoje. Elas deixem-me a ver. A ver se não. Fica trancada, me não vais tocar. Pois. E antigamente, quando se rasgavam as calças, que se fazia? Estavas com um remendo. E como era isso? Era com o que? Era cogido? Com o que? A mano, com uma agulha, e um cacho de linha, ou aquele que alhava, e remandava-se. E metia-se el remendo. Exacto. Agora são mais caras as calças, ací. Agora são mais caras. 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 Então, outra vez. Vamos. Olha, aqui já não chupa. Ai, Jesus. Anda, porquê? Está quase. Vamos a... Falten duas coças. Para comer, a Teresa já falou que comia-se normalmente. na mamãe também. Comia-se muitas vezes do mesmo prato. Sempre. Como se chamava esse... Uma travessa? Não era? Sim, mas para pinchar. Garfos. E para cortar. Uma faca. E bebias como? Com a garrafa. Com a garrafa. Ou com o garrafão. Com a garrafa. Com a garrafa. Com a garrafa. E quando as comiam o caldo, o caldo comia-se a dor? Com a malra. Com a malra. Com a... Com a colher. Mas não era sempre. Com o garrafo. Com o garrafo. Que não havia colheres. Pois. Não havia colheres. Com o garrafo. E depois chorvesse. 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 Com a malra. Pois. Pois é?